Mas a novinha senta muito, quicando naturalmente Tá cansada de sentar, então senta na minha frente A novinha não para não, desce e sobe, quicando ciente Que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer A DJ Gu, porra, a DJ Gu, porra O DJ Gu, porra, pra te pegar os tosos Pente, 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 p Joga a xerequinha para picar vai, joga a xerequinha vindo a picar bem Vamos rolar novinha, quem quer não gostou do novinha, safada está de ser assim Joga a xerequinha, vai gigante, vai botar vovó novinha, tudo pra ver você Joga a xerequinha, vai gigante, vai botar vovó novinha, você fala, eu vou te pegar voltando Tua bolsa é toda na minha fila, mas faz um barulho e eu quero botar bolado Tua bolsa é toda na minha fila, mas faz um barulho e eu quero botar bolado Embora rap, praabu, praab un detalhe sabe, praabu, praabu,éri, papapate Pate mante, pate mante, pate mante Que trabalha bem pra su arquivo Má nove anos para não Desce e sobe que caro ciente Desce, sobe que canociante Desce, sobe que canociante Pente, 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 pente Pente, pente, pente O DJ Deizão vai te pegar gostosa Antijay Gu, porra Que pegue, 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 gostosa Antijay Gu, porra Antijay Gu, porra Porra